Amas Sefer Amas Sefer significa o povo do livro e assim é chamado o povo de Israel isso fazendo referência ao livro, ao grande livro ao livro sagrado da Torá o livro divino que contém os ensinamentos de Deus para o povo de Israel, para toda a humanidade isso que representa o manual de vida que nos transmite os valores éticos, morais, religiosos, espirituais conforme nos foram indicados por Deus portanto, o povo de Israel, por ter recebido a Torá por ter aceitado receber a Torá e se comprometido com a Torá e implementar tudo o que consta nela botar em prática todos os seus ensinamentos e todos os seus preceitos todas as mitzvot da Torá portanto, foi confiado o livro, o livro divino nas mãos do povo de Israel e por isso também, diante de toda a humanidade o povo de Israel acabou ficando conhecido como povo do livro povo portador dessa mensagem divina a quem foi confiado guardar, preservar e também transmitir e propagar essa mensagem de Deus para todo o mundo, para a humanidade Amas Sefer, o povo do livro, se refere ao povo de Israel que está intrinsecamente ligado ao livro como o Rapsad Yagaon um grande mestre nosso que viveu há mais de mil anos atrás ele dizia Esse povo não é um povo a não ser a partir da Torá ou seja, o que nos caracteriza como povo como nação não é o Estado, não é o idioma não são outras características mas o povo de Israel só representa um povo e uma nação a partir da Torá e por isso, mesmo diante de todas as outras nações nós somos conhecidos como povo do livro aquele povo portador, aquele povo que carrega consigo e não só carrega consigo mas implementa na prática as mensagens que constam nesse livro sagrado que é a Torá, que nos foi entregue por Deus e de certa forma, esse papel de ser o povo do livro está associado às palavras do profeta que também se referem à missão do povo de Israel diante de todos os povos da humanidade Or La Amim de servir como luz um farol que ilumina um farol que traz luz para todos os povos e nações da Terra e isso através do conteúdo do livro através de retransmitir a mensagem de Deus conforme consta no livro da Torá passando isso para toda a humanidade e com isso nós nos tornamos também Or La Amim uma luz para todos os povos